Então, o primeiro termo de uma PG, progressão geométrica, é igual a 6. Então, vamos lá. O primeiro termo é 6. E o segundo termo é igual a 2. Então, ele falou que o A1 é 6 e falou que o A2 é 2, né? Beleza, tá legal. É uma PG. Eu vou ver o que ele quer aí. E, nessas condições, considerando os infinitos termos dessa PG, então, a soma de todos os termos... Galera, a PG tem um negócio que só ela tem. Eita, ficou tortão aqui. Deixa eu mudar. A PG tem um negócio que é só dela. Ela tem a soma infinita. Tem a soma infinita? Tem, Renato. E aí, galera? Vamos lá. Vamos trocar uma ideiazinha. O A1 vale 6 e o A2 vale 3. Preciso da razão. A razão, você... 3 não, perdão. Vale 2. O A2 vale 2. Perdão. O A2 vale 2. A razão, galera, você pode botar Q. A razão é a divisão do termo da frente pelo de trás. Legal? Eu boto R e tanto faz. Então, a razão vai ser 2 sobre 6. Tudo bem? A razão vai ser o A2 sobre 6. O A2 sobre 1. Dividindo aqui por 2, a razão é 1 terço. Ok? Essa é a razão. 1 terço. Ele quer encontrar a soma infinita. É isso que ele quer encontrar, a soma infinita da PG. Aí tem uma formulazinha para a soma infinita da PG. Tem, Renato? Tem. A soma infinita da PG é o A1 sobre 1 menos a razão. Choribola? Toda vez que falar de soma infinita da PG, quem é ela? O A1 sobre 1 menos a razão. Não tem jeito. Sabe a fórmula, faz. Não sabe a fórmula, não faz. Não tem jeito, galera. Não tem jeito. Sabe a fórmula, tu vai fazer. Não sabe a fórmula, tu não vai fazer, maluco. Não tem jeito. Tá? Agora, vamos substituir. Quem é o A1, galera? O A1 é 6. 1 menos a razão. A razão é o quê? 1 terço. Só substituir e não errar a continha. Olha pra cá, o guerreiro fica nervoso no dia da prova. Relaxa, relaxa, que eu já tô vendo o teu depoimento de aprovação. Então, vamos lá. Agora, galera, como é que a gente vai fazer essa brincadeira aqui? Deixa eu trazer até pra cá. Vai ficar 6. Como é que fica 1 menos 1 terço? Como é que você faz? Você multiplica e subtrai. Só que o de baixo tem que repetir, tá? Então, vamos lá. O de baixo vai ficar 3. 3 vezes 1, 3. Menos 1, 2. Então, fica 6 sobre 2 terços, ok? Agora, como é que eu faço divisão de fração? Repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. A primeira é 6. Vou repetir. 2 terços, o inverso é 3 meios. Ó, inverso é inverter, trocar a ordem. 3 meios. Passo o facão no 6 e no 2. 6 dividido por 2 dá 3. Meu resultado é 9. Marco o V da vitória na letra B de bola. E aí, eu vou repetir. 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 Obrigado.